É que o Tite chega no Flamengo. A torcida também, inclusive, apoiando até o fim. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. O que a torcida pode esperar realmente do Flamengo? É esse Flamengo que luta incansavelmente até o final do jogo? Boa noite. Ele trouxe aí da conjuntura do jogo que está falando. Um volume muito grande, um volume muito grande de finalizações. O Walter fez um grande jogo. Ele fez um grande jogo. Acho que foram 11 finalizações no gol e ele teve participação efetiva. Um volume estabelecido, um volume criado, com uma série de adversidades. Eu não vou falar a respeito do calendário, porque eu já me reportei anteriormente. Eu vou ser repetitivo. E que ele teve, sim, a busca até o momento final, com substituições importantes. Às vezes, tendo a necessidade do jogo, vou me prolongar um pouquinho. Porque o jogo que se apresentou, botou três zagueiros na termos de dois pivôs dos jogadores de área, porque eles ficaram muito baixos. E aí você tem a condição de abrir o campo e a necessidade de fazer substituições dos meninos também. Que, de alguma forma, você precisava, taticamente, fazer uma mudança para criar as oportunidades que nós tivemos. Então, fica aqui o respaldo na relação ao Lohan e Alberto. E aí a gente precisa do Matheus Gonçalves Alberto e mais um pivô enfiado para criar e ter essas oportunidades. Ou de finalização de média ou de bola de fundo e de cruzamento. Oi, Tite. Oi, Matheus. Boa noite. Tite, Sérgio Lobo. No início do jogo, o Flamengo estava muito bem. E aí, vem o gol, que foi um gol inesperado. Um gol que teve um desvio, né, e engana ali. Foi um chute até fraco, eu pude acompanhar depois. Foi um chute fraco, mas o desvio praticamente matou a reação do Rossi. E aí, o que dava para ver lá de cima é que vocês tentavam furar um time que jogou praticamente com todos os seus homens jogadores da intermediária para trás. Inclusive, o Davi e o Fabrício, em muitos momentos do jogo, estavam alguns metros acima da linha média. Qual foi a maior dificuldade que você teve hoje, que o time teve hoje, na verdade? E até estendendo um pouquinho em relação à sua primeira resposta, você, quando você tem um problema do Bruno, você chamou os dois meninos para conversar. E opta pelo Lohan, mas tinha chamado o Verton também. Alguma coisa que você pensou que não deu certo, ou foi exatamente isso que você falou do Cuiabá ter ficado muito entrincheirado? E aí, o Flamengo tentou fazer outras situações para buscar ali o resultado de vitória. A pergunta é abrangente, vou pegar essa última daquilo que eu pensei, e aí externar as ideias. Primeiro, trabalhar em cima da projeção. Eu tinha dúvida de um jogador mais aberto ou de um jogador de armação e articulação para dar volume. Assim como a entrada do Mateuzinho deu, porque aí ficou um jogo de ataque e contra-ataque, ataque e contra-ataque, até a hora de nós mudarmos. Como eu tenho o Lohan junto com o Gerson, pelo lado, que são dois articuladores, eles se procuram, a ideia foi tê-los. Para essa ideia. Depois, no início do jogo, a gente montou uma estratégia para tentar, a gente sabia da qualidade do bloco médio baixo deles. Uma equipe que marca num 4-1, 4-1 muito compacto no eixo central. Dão os lados, mas a gente tem que fazer a bola chegar rápido para poder fazer movimento no último terço, que foi até como a gente criou uma situação antes de ter tomado o gol. E aí fica difícil, é difícil não falar um pouco da questão do calendário, né? Porque a gente faz a análise do adversário, a gente vem de um adversário que a gente consegue estruturar de uma maneira que a gente quer jogar, contra o Cruzeiro da mesma forma e não tem como treinar para esse jogo. É tu botar no vídeo e tentar fazer com que as coisas cheguem na hora e aconteça. E quando toma o gol com 5 minutos, mais a coordenação fina do atleta que vai se perdendo com o terceiro jogo seguido, menos de 72 horas, não dando desculpa, porque a gente sabia o que a gente tinha que fazer. A gente procurou fazer, conseguiu fazer em alguns momentos, mas não conseguiu manter essa estabilidade, essa regularidade de condições de botar a gente na cara do gol, de ter uma finalização mais precisa, de ter uma finalização mais limpa. E é um time muito bem treinado defensivamente. Mais limpa, sim. Mais precisa, não. A precisão, nós tivemos ela bastante alta, 19 para 11. Isso é um índice muito forte. E teve, tem que reconhecer do outro lado. Eu volto e estava num dia iluminado também. Dava a finalização e olhava e digo, pô, volta. Tite, Matheus, boa noite. Dentro desse cenário, principalmente do segundo tempo, Por que talvez não ter tirado um dos zagueiros, já que os dois estavam subindo, às vezes ao mesmo tempo, para o ataque, para tentar aumentar o número de jogadores lá na frente? Porque tinha dois pivôs, já que nós colocamos dentro da área, e aí tu fazia um jogador que sai de trás para ficar lá na frente, aí tu fica vulnerável. E nós tivemos um contra-ataque, aí tu dá para o adversário aquilo que ele queria em transição de velocidade. Então, bota um outro pivô mais e deixa uma equipe equilibrada. Boa noite, professor Tite, boa noite, Matheus, Bruno Castanha. Segundo tempo, muito melhor do Flamengo na nossa avaliação, mas no primeiro tempo, o Flamengo tentava pressionar uma bola mais longa e perdia muito a segunda bola. A maioria das bolas ficavam com o Cuiabá. Isso se dá o quê? Concentração, posicionamento, a parte tática, desgaste. Como é que você avalia esse primeiro tempo, que melhorou muito no segundo tempo? Nesse contexto todo. Nesse contexto todo, colocou alguns itens que eles são importantes. E eu acrescento a ele, quando tu busca em casa e tu toma o gol com cinco minutos, o emocional dela também ela sente. Tanto é que eu cheguei no intervalo e digo, vai construir, calma, o próximo lance é o mais importante, vai nessa construção, vai nessa busca, mas ela não pode ser circunstancial, ela não pode ser... ela tem que ser pensada, ela tem que ser articulada. Por isso, inclusive, das substituições que a gente fez, esses componentes todos, falei antes da finesse, do detalhe técnico, de cada um de um bom domínio e de um bom passe, de abrir o campo como a gente abriu, então tu vê alguns fatores que influenciaram. Boa noite, Chit, boa noite, Matheus, Vinícius, canal Vini Rubro Negro. Uma grande novidade no jogo de hoje foi a entrada do Matheus Gonçalves, um jogador que até boa parte da torcida já vinha pedindo em outros jogos para ele ter mais oportunidades. Na pré-temporada, ele foi muito testado jogando mais centralizado. Hoje vocês optaram por colocar ele mais pelos lados, vocês já até falaram sobre isso aqui. Eu queria saber como você e a comissão técnica veem essa entrada no Matheus Gonçalves e se ele pode entrar outras vezes em outros jogos, porque eu acho que hoje, na minha opinião, ele entrou muito bem. Todos os atletas podem. Às vezes a gente coloca assim, a gente nomina um, claro, e aí tem o outro, o Verton entrou bem no último jogo, contra o Cruzeiro. Então, sabe, as opções, às vezes tu quer um jogador de flanco, às vezes tu quer um jogador de articulação, e eu coloquei hoje para abrir o campo, tu tinha Luiz que era de um lado, abriu o Matheus do outro, fazia jogada de combinação com dois pivôs, Gerson saindo de trás, combinando, saindo da seleção, o Eric também, um jogador da articulação que faz assistência, faz inversão. Então, dentro das lógicas e das características, a gente procura aproveitar. Boa noite, Tite, boa noite, Matheus, Cidão Marinho do Eleitoral News. A gente viu um Flamengo hoje que, mais uma vez, como sempre, se dedicou demais, mas no fim do jogo, vários jogadores caíram no gramado bem cansados. Vocês falaram bastante sobre o calendário. Queria saber qual o tamanho da falta que os jogadores convocados, que eles estão com o Uruguai, fizeram no jogo de hoje, para que vocês pudessem dar um pouco mais de rodagem para essa equipe, em busca de menos cansaço dentro do campo. E de que forma, com a volta ou não dos uruguaios, como você vai trabalhar, que vai ter um dia a mais, nessa preparação para o jogo contra o Fortaleza, como isso beneficia a equipe do Flamengo para o jogo contra o Fortaleza. Obrigado. Primeiro a gente vai descansar, porque é puxado. A gente tem que valorizar tudo o que a gente fez até agora. Chegar na condição que a gente está com uma série de jogadores fora, jogando uma competição paralela, aí a competição nacional a gente é prejudicado em... Agora foram sete jogos? Oito? Até agora. É complicado. Então a gente tem que parabenizar primeiro o nosso grupo inteiro. O que a gente tem feito aqui foi muito forte, foi muito bom e tenho certeza que a gente vai colher, continuar colhendo esses frutos a temporada inteira. E aí esperar eles chegarem quando eles chegarem e trabalhar para o próximo jogo. Amanhã descansar e depois trabalhar para quinta-feira. E vou falar um pouco pessoal. Um pouco pessoal até para... A gente fica pensando, quantificando, projetando a equipe. Eu fui dormir ontem. O primeiro dia depois do jogo eu não dormi, não dá. E aí a energia, ela te concentra. Não tem um tempo de recuperação. Eu não sei. Eu não estou afirmando. Agora eu tenho muitas dúvidas. Se o BH estando limpo, ele não consegue sair do contato e não machucar. Eu não estou dizendo que foi, mas estou dizendo que eu não sei. Por quê? Porque quando há jogos excessivamente, a propensão de um atleta machucar é muito maior. E fica aqui um registro também. Se o sindicato dos atletas colocou que 66 horas é o tempo para estar, o sindicato está errado também. Porque ele não está dando o devido tempo. Eu também estou colocando na condicional. Ele está dando prerrogativa para o atleta se machucar. Eu não sei se o BH, em função disso, possa ter influenciado e ter se machucado. Professor, Matheus, as últimas duas aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Léo José, do Coluna do Flá. No começo da Copa América, o Lohan começou duas, três partidas seguidas, sendo o, vamos dizer assim, substituto do Arrascaeta, fazendo a função do Arrascaeta ali no meio de campo. Só que nos últimos jogos ele vem perdendo espaço e no jogo de hoje ele entrou no decorrer da partida e saiu. O que está faltando, em termos de dentro de campo, que o Lohan não está entregando para ele poder ir perdendo espaço, vamos dizer assim? Maturidade, tempo jogado. Isso só se consegue jogando. E treino. E treino. No momento que o cara tem uma semana inteira para trabalhar, a gente orientar como faz a pressão, como é que ele vai construir, como é que vai fazer, é mais fácil. Aí ficar nessa loucura de jogos um atrás da outra, é treino, é joga, recupera, joga, recupera. E um garoto de 17, que fez 18 anos agora, assim como a equipe inteira em momentos oscila, vai oscilar também. Exato. E a gente tem que entender esse processo e fazer com que ele retorne ao nível que ele estava no dia. Última pergunta da coletiva. Boa noite, professor Tite, Matheus, sou Bruno Vila Franca, da Rede Multiflá. Eu estava assistindo o jogo ali também, da beira do campo, que não é a melhor das visões, para a gente poder acompanhar como vocês ali. E estava com a sensação, não sei se vocês da lateral viram dessa forma também, de que quando o Flamengo, que joga muito pelos lados do campo, tinha a subida do Wesley ou do Luiz Araújo pelo lado direito, Ayrton Lucas e o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, o Cuiabá estava dobrando demais aquela marcação ali, atrapalhando essas subidas, que tem sido uma arma muito forte do Flamengo, o jogo pelos lados do campo, que são jogadores muito velozes e agudos. Então eu queria saber se o senhor entendeu dessa forma também, e se no intervalo, já que o Flamengo melhorou bastante, o que o senhor tentou fazer, para justamente dar opção para esses jogadores, que eles costumam ajudar demais. Obrigado. Uma parte eu respondo, quando a gente colocou o BH, que não tinha os dois jogadores de flanco, a gente tentou um jogador de flutuação para ter mais bola, ter mais posse. naquele momento não sincronizou, não coordenou. E aí fica também um reconhecimento ao Gerson. Às vezes os caras chamam ele de coringa, é muito difícil tu executar duas, três funções dentro do campo, da necessidade, até para os poucos atletas que a gente, assim, de opção, de maior estofo, colocar aí Gerson ao lado, que é a preferência dele, é o que mais joga, ele tem o chip do externo, do lado direito, aí tu tem a necessidade, daqui a pouco, trabalhar do lado esquerdo, trabalhar no centro. Então, o quanto o capitão da equipe também, ele tem uma predisposição em relação ao que é melhor para a equipe. A gente pergunta para ele, porra, mesmo sabendo que ele não, dentro do jogo, executar essas duas, três funções, para a gente organizar a equipe, fica aqui esse registro. Fundamentalmente é o seguinte, quando tu tem um jogador de articulação do lado, tu tem mais posse, quando tu tem dois agudos, tu tem mais verticalidade. Uma hora o jogo te pede uma coisa, outra hora pede outra. E a hora que botou três zagueiros, precisava dois pivôs. E agradecer a torcida. A torcida, a gente tomou o gol cedo, a qual apoiou e ajudou o jogo inteiro. Ajudou até o final, e virou com a gente quando a gente fez o gol. E a gente precisa. A gente precisou até agora, vai precisar no próximo jogo, e ajudou bastante quem estava lá dentro, e o nosso trabalho também. Sim, até o final do jogo, sim. Depois, mas o carinho, sim, do torcedor, parece que cada dia mais ele abraça essa mobilização. Às vezes, até faltando um pouquinho de coordenação, mas uma equipe que não se entrega ou não admite até o seu minuto final. esse aspecto orgulhoso dela, competitivo dela, ela vai até o final. Ela não negocia esse tipo de comportamento. Esse é o termo, esse comportamento. Mesmo que às vezes não esteja na sua melhor condição. Ela não negocia esse comportamento. Por isso, eu sim, o agradecimento. muito obrigado, professor. Obrigado, Matheus. Boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.